O que é o Conselho Arcturiano? 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 Nós sabemos que você pode. Nós sabemos que você vai. E sabemos que com a sua ajuda, o recém-despertado trará as mudanças massivas que você queria ver na Terra há algum tempo. Somos o Conselho Arcturiano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês.